E o Brawl Stars revelou uma novidade, uma sneak peek de uma coisa absurda Teremos Brawl Pass no Brawl Stars Quer saber sobre isso? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos de volta porque temos uma novidade maluca Isso mesmo, muito cedo e o Brawl Stars já postou uma imagem louca Essa imagem que você tá vendo aí galera, isso mesmo, o Brawl Pass Eles postaram essa imagem e falando aí um pouquinho bem resumido Que teremos melhorias aí no progresso de um passe de batalha deles, do Brawl Pass Teremos melhorias, recompensas novas, recompensas muito melhores E com certeza tudo reformulado pra trazer aí um Brawl Pass bem interessante pra gente O sistema de Brawl Pass que a gente já tem aí uma ideia básica do que eles já fazem galera Essa imagem é muito legal, ali já mostra um ticket, isso mesmo, mostra um ticket ali Tem dois olhos básicos aí que a gente já conhece do Brawl Stars Nada muito além disso, só essa imagem eles soltaram Brawl Pass, hashtag Brawl Pass E aí eu comecei a pensar e ver, pensar em tudo que eles falaram ao longo do tempo Tudo que a gente pediu ao longo do tempo E também aí peguei algumas imagens pra vocês terem uma ideia Bom, a gente sabe que no Clash Royale nós temos o Pass Royale Vocês tão vendo aí a primeira imagem do Pass Royale É um ticket também E no Pass Royale, nessa outra imagem você vê Tem ali compra em ação no Pass Royale Eles dão baús, dão fichas de troca de cartas Tem ouro, muito ouro também Tem skins de torres Tem também emotes Tudo isso daí grátis pra quem compra Grátis pra quem compra o Pass do Pass Royale Quem compra o Pass Royale tem isso daí E isso muda conforme a temporada Então é totalmente modificado Algumas mantêm, outras não Como a gente vê nessa outra imagem Na época de Natal nós tivemos aí muitas coisas relacionadas ao Natal As torres tiveram skins diferentes Mantiveram ali os baús e as fichas de trocas Mas tivemos skins diferentes, emotes diferentes E isso também deixa muito legal o jogo Inclusive em épocas aí de Halloween Como a gente vê nessa outra imagem aqui Tá muito legal Tem até um emote A gente até falou na época que parece o Pouco Tocando aquele violãozinho, né? Muito top, chapelão mexicano E aquela torre, a skin da torre do Halloween linda demais Tudo isso daí eu vou falando aqui pra vocês Pra vocês terem ideia do que pode acontecer Do que eles podem trazer pra gente A gente não sabe ainda Mas assim que souber a gente vai trazer também Também temos imagem, essa imagem aqui Do bilhete dourado lá do Clash of Clans O passo de batalha do Clash of Clans Que lá também dá uma skin Temos aí uma skin para os heróis Tem muito ouro, muito elixir Tem muitas vantagens, runas Tem muitas vantagens que você pode usar dentro do jogo Então além de coisas cosméticas, né? Skins, coisas pra deixar mais bonito Ou modificar a aparência de alguma coisa Eles também trazem muita coisa como ouro Como elixir negro Tem runas pra melhorar mais rápido as coisas Então a gente vai pensando aí no que pode ter também E lá também é totalmente modificado De acordo com o que a gente tem na temporada Nessa primeira imagem a gente viu o rei gladiador Muito bonito Que ele é o último nível do passo de batalha do Clash of Clans Tem também essa aqui que é a gladiadora, né? Que era uma skin da rainha linda demais Era ganho lá também E tem também esse outro que era um rei Que carregava um urso A gente até brincava que era o rei da Nita Porque ele carregava um urso Era o rei primitivo Muito bonito Cara, e aí a gente pensa um pouco Falando de Brawl Stars Muita gente já falava sobre um passe de batalha Um PES, um Brawl PES Um PES Brawl, não sei Mas eu mesmo já tinha feito um vídeo Como nessa imagem que vocês estão vendo Sobre sugestões que a galera sempre deu Imagens que a comunidade trouxe E a gente sempre deu aí Sobre ganhar coisas Num progresso de um Brawl PES No caso, né? Então é tudo de acordo com o que a gente imaginava Do PES Royale Do passo de batalha do Clash of Clans E com certeza essa mescla aí Acabava dando certo pro Brawl Stars também Como a gente via aqui, ó Aqui a gente até falava que podiam ter emotes Pra você jogar durante a partida Soltar na tela durante a partida Tinham aí Brawlers Que a gente falava, ó Podia alcançar um nível E ir liberando um Brawler diferente Conseguir um acessório diferente Como a gente tem agora Poder da estrela Não sei Alguma coisa assim diferente E também a gente viu Como nessa imagem aqui Muitos outros criadores Fazendo vídeos A respeito disso Porque a comunidade Esperava muito por isso A gente vê aqui Um vídeo do Nerd Também a base é a mesma Mostrando também aí Sobre skins, emotes Brawlers novos Então muita gente falou disso aí Também como nesse vídeo Também nessa imagem Que o Vinho trouxe ali, ó Sobre skins Pros Brawlers também A skin ali do Leon Uma skin pro Spike Fichas duplicadoras No meio do caminho Isso é muito interessante E com certeza a galera de casa Vai gostar com certeza também Se tiver Mas são ideias que apareceram E como a gente sabe O Supercell ouve muito a comunidade Então é possível Que tudo isso daí Possa vir também Bom, além disso A gente teve também Uma entrevista que o Gustavo Fez com o Dani O Dani que é o brasileiro Que trabalha na Supercell É o cara junto com o Ryan De Brawl Stars E ele também falou Sobre isso daí Sobre as possibilidades Gustavo usou ali O ticket do Pass Royale Pra fazer o Brawl Pass Na época ele colocou O Brawl Pass Acertou o nome Pelo menos de acordo Com o que a gente viu Na imagem de hoje E a gente tem aí Essa entrevista Que o Gustavo fez E também o site O Brawl Stars Dicas .com.br Também colocou lá O passo de batalha Chegando ao jogo Uma pergunta Porque todo mundo Sempre pediu isso Então é algo Que a comunidade quer também E é legal que ele também Usou a imagem Ele montou uma imagem De um ticket Todo mundo imagina Um ticket Como sendo aí A imagem que representa O Brawl Pass E com certeza A gente viu aí Que no final das contas O ticket aí Realmente representa O Brawl Pass Que vai vir Porque eles colocaram Então tá confirmado Reformulação No Brawl Pass Muitas novidades Recompensas Muito melhores Pra você A partir da próxima atualização Quem sabe Vamos saber de tudo isso No Brawl Talk Tá pra chegar galera E olha Eu tô muito ansioso Pra chegar Da desse Brawl Talk Bom E você Gostou da ideia aí Do Brawl Pass Você curtiu Manda aí no chat A hashtag Brawl Pass Mano Coloca aí a hashtag Brawl Pass Mano Comenta aí E diz aí O que você acha Que teria que vir Junto com o Brawl Pass Novo Brawler Brawlers mais fortes Poder estrela Acessórios Novas raridades O que você acha Que poderia vir aí No caminho Desse Brawl Pass E claro Não esqueça Deixa o seu like aqui E se inscreve no canal E eu falei Sneak Peek 1 Será que tem mais Sneak Peek Então não perde Se inscreve no canal E se liga Porque assim que tiver novidade Eu volto aqui Tamo junto galera É nóis Um abraço Falou Fua E se inscreve no canal 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 Obrigado.